Quando te abraço Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Pois eu vejo a chama que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Pois eu vejo a chama que seus olhos tem Quando te abraço Meu sangue esquita Meu coração geme E nem sei o que fazer Se você me fala junto do ouvido Sinto calafrio Meu corpo fica tremeiro Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Pois eu vejo a chama que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Pois eu vejo a chama que seus olhos tem Quando te abraço Quando te abraço meu sangue esquenta Meu coração geme E nem sei o que fazer Se você me fala junto do ouvido Sinto calafrio Meu corpo fica tremeiro Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Não quero mais ficar sozinha Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Pois eu vejo a chama que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Pois eu vejo a chama que seus olhos tem Venha me ama Eu sei você também me ama